Olá pessoal do Para Sempre Urbana, Casa de Pai Flecha Certeiro e Mãe de Aceara Tendo Espírita de Urbana, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz Bem-se, mãe, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta 459 Antes de começar esse Me Fundamenta 459, quero mandar um abraço para todos vocês Todos vocês sem distinção, vocês são realmente divinos Todo o pessoal que me segue aqui, até o pessoal que me segue para dar uma cutucada de vez em quando Eu agradeço, porque me dando essas cutucadas eu melhoro, eu busco melhorar, eu cresço mais Quero mandar um abraço aqui para o meu filho Adélio de Simões Que tem lá um plano de assinatura no canal dele No nosso canal também, no PSU e AD, nós vamos ter em breve também um plano de assinatura Beto Ângeles voltou com as lives, Renato Cavalho de Chalian, Márcio Caim Meus irmãos do coração, grande abraço a todos vocês meus irmãos A sabedoria de hoje e a sabedoria de Exu Logo quando eu comecei a minha jornada mediúnica como dirigente de um terreiro O senhor Exu Sete Caveiras chegou perto de mim e falou assim Tenha sim, peraí calma, peraí, tenha sim pessoas como referência As pessoas, sua mãe, seu avô e muitos outros que você pode se espelhar Mas você não pode ser uma imagem Seja você, mas tenha essas referências Para que você sempre se molde no caminho da paz Sendo você, tendo referências, você será um bom médico Mas a partir do momento que você copiar alguém e querer ser alguém Você deixa de ser você E nunca será alguém O que ele quis dizer com isso? Vamos falar claramente aqui, a gente vê muita gente copiando as pessoas Plagiando, fazendo as coisas dos outros Isso na realidade é algo negativo Porque você não tem uma identidade E foi isso que o Exu quis me alertar Respeite sua mãe, respeite seu avô Respeite as pessoas que te dão referência Mas também tenha sua identidade Seja você Tenha sim como base e como referência os fundamentos Os fundamentos são transmitidos Mas eu tenho que ter a minha identidade A minha posição Ninguém, vamos falar assim O médium quando entra num terreiro Isso é uma coisa muito importante que nós temos que ter O médium quando entra no terreiro Ele busca sempre uma referência mediúnica A referência de um modo geral é o pai, a mãe Ou um médium mais velho Ou uma médium mais velha Só que tem que ser como referência Não pode copiar Porque o que acontece muito Nós vemos médiums incorporando igualzinho os outros Isso é cópia E acaba sendo um animismo E foi isso que o seu Sete Caveiras quis me dizer Tenha sua identidade Você vai dirigir Dirija com o seu pulso Dirija o terreiro com a sua voz Não queira ser ninguém Seja você E foi o que eu aprendi A duras penas Eu aprendi no dirigir no terreiro Nesses quase, nesses 15 anos que eu tenho casa Posso falar pra vocês assim Que eu amo meus filhos Amo minha casa Mas eu aprendi bastante coisa Teve muita coisa que eu falei assim Nossa, minha mãe fazia isso E isso eu não vou fazer na minha casa Vou deixar Quero ser mais flexível E eu aprendi Eu tinha que ter a referência da minha mãe Porque ela já tinha mais sabedoria do que eu Não é que eu tinha que copiar dela Mas eu tinha que ter a referência dela Ela tinha muito mais sabedoria E muito mais trilha No caminho espiritual Eu tive que voltar atrás E começar a fazer como ela Agora eu tinha que ter a minha identidade também Eu não podia ser igual a ela Eu não podia ser ela Porque é impossível uma pessoa ser duas pessoas Então eu sempre deixei fluir a minha espiritualidade Sempre deixei seu Flecha Certeira Seu Sete Caveiras Pai Manuel O Juquinha As entidades que me assistem A determinarem o meu caminho A determinarem a minha evolução Me guiarem no caminho E eu sempre ouvi também as minhas entidades E quando eu tinha alguma dúvida Eu recorri a minha mãe Essa é a realidade da vida Essa é a realidade Não posso copiar ninguém Nós nos espelhamos Nós copiamos algumas coisas Tudo que se copia Que a gente acha bom A gente acaba copiando É verdade A gente tem que copiar Mas eu estou falando de personalidade E de incorporação A personalidade nós temos referências Incorporação não se copia E não se ensina também A incorporar Foi isso que o Seu Sete Caveiras quis dizer Sabedoria de Exu Nunca copie uma manifestação mediática Abraço De Fundamento 459 Abraço E aí E aí E aí